A Vila São José Bento Cotolengo, em Trindade, voltou a receber visitantes. A unidade suspendeu as visitas depois do surto do vírus H1N1, que atingiu o lugar no início do ano. Três pacientes morreram vítimas da doença. Depois do surto de influência que atingiu os pacientes da Vila São Cotolengo, alguns procedimentos foram adotados. A unidade ficou dois meses sem receber visitantes. E agora tem novo horário de visita, das oito até as dez da manhã e da uma até as três horas da tarde. Outras medidas também foram implementadas para proporcionar mais segurança aos pacientes e pessoas que vão à unidade. Bom, após dois meses que a unidade ficou fechada, através de orientações da própria superintendência do Estado e do Ministério da Saúde, nós tomamos algumas medidas para a gente voltar a abrir a instituição. A primeira medida tomada é em relação ao visitante. Então, hoje o visitante vai chegar na recepção, ele vai ter um cadastro, um cadastro simples, com nome, telefone, até mesmo para a gente saber de onde vem esse visitante, de qual estado, de qual região que é. Posteriormente, nós intensificamos o uso do álcool em gel que encontra já disponível na recepção. Essa visita passa a ser uma visita guiada. Ele não vai ter um contato mais diretamente com o paciente, é onde a gente fez a mudança do fluxo, mas ele vai passar por todas as unidades e ele vai estar vendo todos os pacientes. De fevereiro até o mês de abril, 57 pacientes da vila adoeceram. 14 pessoas morreram, 7 em apenas uma semana. Até o momento, foram confirmadas 3 mortes em decorrência do vírus H1N1. Mas a situação na vila São Cotolengo já está controlada. No próximo mês, começa a festa em devoção ao Divino Pai Eterno. E os romeiros também poderão visitar a unidade. Para a festa de trindade, algumas modificações vão ser feitas posteriormente, mas é isso que a gente espera, que as pessoas venham e estão nos visitando. Os pacientes estão ansiosos para receber as visitas, não é mesmo, dona divina? Eu estou esperando a visita da minha irmã e do meu filho e de todo mundo.